No oferecimento da Claro, você tá curtindo as vídeo cacetadas. Atenção galera, vocês vão ver agora o que é talento em equilíbrio, juntos. Olha lá. Olha aí, meu. E se você quer escapar por pouco, olha lá, meu. Olha aí, olha que situação, velho. Não teve fé. Teve fé, ficou em pé, não caiu, velho. Porra, que velocidade, hein, Marcão? No oferecimento da Claro, você curtiu as vídeo cacetadas aqui no Domingão. Domingo que vem tem mais.